Vamos fazer um ditado sobre o dia do índio. Escreva os nomes das imagens que estão relacionadas à cultura indígena. Você pode pausar o vídeo se precisar. Pegue seus materiais e vamos começar. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Correção Cachimbo Se você acertou, parabéns! Estou muito orgulhosa de você! Bravo!